Vem cá. Olha, a gente volta, 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 volta da Gerol. Olha que cinto lindo, gente. Olha, olha que cinto maravilhoso. São 200 peças. 15,90? 15,90 em camussa. Que graça de cinto, gente. Uma calça fica linda e várias coisas. Tem a coleção de gravatas. As gravatas, a 15,90. É seda? Seda pura italiana. Pura italiana. Olha a coleção de camisa 15,90. 15,90. Só tem número 2,3. São 3 mil peças 2,3 por 15,90. Aliás, a camisa 2,3 eu vou abaixar. Vai ser 12,90. Olha que maravilha. As bermudinhas de lindas, ó. Quanto? 7,50. Todas... 7,50? 7,50. Essas? Calçõezinhas, já três, 5 reais. Não, não, mas você tá abaixando todos os preços. Você tem certeza? Absoluta. Meu Deus do céu. 5,75. 5,75. Olha o toque como tá lindo de bermuda. Jesus, me espera, Roberto. Olha, não, olha. O Roberto é louco. Olha a coleção de camisa 19,90. Olha que bárbara. Olha... 19,90. 19,90. Estampada. Eu acho o seguinte, um homem... Olha que gracinha de camisa estampada, 19,90. Um homem que se veste bem. Que sonho em se vestir bem. Eu não posso deixar de falar da parca, hein? Ai, da parca. 39,90 já. 39,90. Já em promoção de inverno frio nem chegou. Olha a manga curta que bárbara. 15,90. Tem uma coleção linda. Paz de João Manuel. 808. Pertinho da Lorena. O telefone é 3064-4575. Sábado e domingo. Vem pra cá. Comprando acima de 100 reais, eu vou dar um guarda-chuva de presente. O que você acha, Cris? É uma bagunça, mas olha, se você perder, meu amor, é porque você realmente não quer se vestir bem. Vai ter a promoção. Comprou 100 reais, vai ganhar um guarda-chuvinha. Então vamos voltar daqui a pouco? Vamos daqui a pouco. A gente faz mais uma baguncinha. Espera aí. Tá gostosa essa liquidação. É uma delícia. A loja tá cheia hoje de sexta-feira. Então para de falar, para de falar, porque a gente se corta.